E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e vamos continuar nosso assunto sobre o reino animal. Hoje nós vamos falar do sexto grupo dentro do reino animal, os anelídeos. Estão prontos? Então vamos lá. Falar dos anelídeos, na minha opinião, gera uma contestação. Não apenas dos anelídeos, mas a ordem que nós estamos trabalhando. Ítalo, por que os anelídeos estão após os moluscos? Ítalo, eu já vi livros onde os moluscos estão após os anelídeos. O que é que houve? Por que os novos livros trazem essa nova classificação? E essa visão, ela é um ponto de vista, tá bom? Então, o que faria os anelídeos estarem após os moluscos? Segmentação corporal. A partir de agora, anelídeo, artrópodes, eles têm um corpo segmentado bem claro. Mas ítalo, os moluscos não tinham corpo segmentado? Cabeça, pé e massa visceral? Sim, tinham. Mas eles não tinham segmentação muscular, que é o que nós vamos comentar já já. O nome anelídeos vem do latim anelos, anéis. São esses anéis que fazem com que eu agrupe um pequeno número de animais num grupinho ali específico. O que eu passe a olhar de maneira diferente para esse grupo. Eles têm nas suas características básicas uma simetria bilateral, não é novidade, mas nessa visão ele tem um corpo segmentado. Ítalo, segmentado em que? Em metâmeros, em grupos musculares individuais, muito semelhante a gente. Você, humano, se você pratica o terofilismo, vai para a academia e malha bíceps, você malha quantos músculos? Dois. Não, eu vou malhar tríceps. Três. Se você for malhar peito, você vai malhar o peito no supino reto, declinado num ângulo para cima, declinado num ângulo maior do que 180 graus. Para que isso? Porque o seu peitoral é dividido em três somitos, entre os metanos, o superior, o do meio e o de baixo. Os anelídeos foram os primeiros a dividir essa musculatura. O quanto essa musculatura é mais importante do que a centralização do sistema nervoso dos cefalópodes, ou quanto ela é mais importante do que o exoesqueleto dos moluscos, é difícil você dizer. Foi uma questão classificatória. Eles são animais triblásticos, não há novidade, são celomados. Se eu for parar para pensar que o grupo anterior foram os moluscos, não tem novidade. Se ele estivesse no lugar dos moluscos, sim, seria o primeiro grupo a ser celomado. Como agora ele está após, ele é o segundo grupo a ser celomado. E eles são protostomos. Então, a grande versão, a grande visão dessa modificação é exatamente a musculatura, a divisão muscular e metâmeros. Vamos falar um pouquinho agora das classes. Qual é a característica que eu uso para dividir os moluscos em classe? A quantidade de pelos, cerdas, que ele tem no corpo. Por exemplo, se eu faço parte da classe oligoqueta, ou seja, poucas cerdas, eu sou um exemplar como as minhocas. Então, as minhocas é uma oligoqueta. Mas, Ítalo, eu já peguei uma minhoca, já vi uma minhoca. E eu nunca percebi essas cerdas. Mas tem, só que elas são poucas. Você tem que se aproximar, olhar. E essas cerdas são até utilizadas na movimentação e também na reprodução. Para ajudar a se fixar na outra minhoquinha. Então, os oligoquetas, poucas cerdas. Os poliquetas, poli de muitos, muitas cerdas. São andelídeos marinhos, na sua grande maioria, que tem um corpo cheio de cerdas. Ele é, lembra, você até pensa que aqueles pelos são patinhos. E não são, são pelinhos que ele tem ali em grande quantidade. Algumas pessoas até vêem uma lagarta de fogo, que a gente chama aqui no Nordeste. Que é um inseto, que é uma larva de um inseto. Chega a dizer que ele é um poliqueta. Não tem nada a ver, tá? Então, esses poliquetas, a sua grande maioria é marinho. E eles têm muitas cerdas. E eu tenho o grupo dos irudinhos, que são sanguessugas. Em alguns livros, você pode achar o nome desses irudinhos de acharetas. Ou seja, sem cerdas. Aí sim, os sanguessugas, que são os representantes, eles não têm nenhum tipo de pelo, tá? E olha que interessante. Ele tem na sua cabeça e no seu ângulo, duas ventosas, que tanto servem para a alimentação, como você pode observar aí na foto, também servem para a movimentação. Ele consegue ficar dando cambalhotas utilizando essas ventosas. Estrutura corporal. Então, a minhoca são animais, os sanguessugas, né? E os poliquetes, que precisam viver em ambientes úmidos. Sempre umidade. Por quê? Porque a pele dele é utilizada para várias situações, tá certo? Então, ele não tem cutina. Ele não tem aquela cutícula protetora dos nematelmins, por exemplo. Mas agora eu já tenho, né? Eu já sou um vermifo demais, né? Eu tenho um hidroesqueleto mais inchadinho. E aí, agora eu consigo ter o celoma de ponta a ponta. Todos os meus órgãos estão protegidos por uma cavidade gástrica. Sistema digestório dos anelídeos, tá? É completo, né? Eu tenho boca numa ponta e ânus, tá certo? Então, a partir dos nematelmintos, todo mundo tem boca e ânus. Qual é a particularidade dos anelídeos, tá? Vou comentar um pouquinho aí dos três. É a forma que ele se alimenta. As minhocas, elas são animais dentritivos. Ela come o que estiver se achando no solo. Então, ela vai comer, literalmente, areia. Essa ali, ó, vai ser umidificada e macerada no papo. Tipo aquele frango, né? Um papinho que ele tem. Ele vai entrar no intestino, tá? Esse intestino é longitudinal que vai desembocar no ânus. Qual é a particularidade do intestino? É uma prega que só existe nos anelídeos como as minhocas e nos tubarões chamado válvula tiflossole. Que nada mais é do que uma invaginação, uma dobradura no intestino que aumenta a área de contato do alimento com o intestino, aumentando a sua absorção. O humus da minhoca, juntamente com a sua excreta nitrogenada, a base de amônia, elas são utilizadas para adubação de plantas. São ótimos fertilizantes, já que ela tem amônia, utilizado pelas plantas para o seu desenvolvimento e a formação de proteínas. Quando eu passo a falar dos poliquetas, o seu processo alimentar é interessante, né? A maioria dos poliquetas são césseis. Então, o que é que acontece? Muitos deles formam túbulos à base de areia, entram naqueles túbulos, já que ele tem formato vermifólico, e colocam para fora desse túbulo, como você pode ver na figura, pequenos apêndices que lembram folhas, que são chamados parapóides. O que é que aquele parapóide faz? Ele filtra, ele prende qualquer matéria orgânica, que é uma suspensão que passa na água. Depois daquele parapóide que faz funcionar como uma peneira e captura um determinado excesso de alimento, ele leva até a boca e compra o alimento preso no parapóide. Já os irudinhos, os sanguessugos, o nome diz tudo, né? Eles são sanguessugas. E são animais interessantes no seu processo, no seu objetivo alimentar. Número 1. Ele tem uma boca, né? Essa boca tem dois dentes. Esses dentes liberam uma substância anestésica. Ou seja, no momento que ele toca na presa, a presa não sente dor ao furar, ao ser furada. Não sente dor. Ele anestesia. Por isso que muitos sanguessugos ao longo da história foram utilizados em processos medicinais, tá? Muitas pessoas tinham doenças como gota, que era uma doença inflamatória, dolorida. E ela botava um sanguessugas em cima, ele encheu a cancinha dele e de brinde pra você. Ele dava uma anestesia local. Olha que fantástico. Mas veja que interessante. Esse mesmo irudinho, ele tem uma digestão lentíssima. Não, entrou com uma silhuenta. Pra você ter ideia, né? Ele tenta sogar o máximo de sangue possível, tá? Então ele enche muito a barriga. Ele cresce até duas vezes o seu tamanho de sangue que ele consegue beber. Porque ele passa em torno de 260 dias, até 300 dias, para digerir aquele sangue. Ele tem, ele falta ele, um conjunto de enzimas digestivas. E aquele sangue que ele bebeu, ó, permanece no corpo dele muito tempo. Então, um sanguessuga, tá? Bem alimentado. Ele praticamente só vai se alimentar duas vezes ao ano. E aí ele vai vivendo sua vida tranquilamente. Sistema circulatório. Agora eu tenho uma novidade. O sistema circulatório dos analíticos é totalmente fechado. Não existe sistema aberto. Olha aí, eu tava vendo que você tava criticando. Em relação aos moluscos, que tinha moluscos com sistema circulatório aberto. É, pode ser uma novidade dentro do grupo todo, né? Mas se você for ver a importância do grupo, né? Os moluscos tinham uma movimentação muito maior do que as lesmas. Que nem precisavam dessa movimentação sanguínea toda. Mas tudo bem. E aí o que acontece? Pra essa movimentação, né? Eu vou ter cinco pares de coração. Olha que interessante. Cinco pares de coração. Ou seja, dez corações. Que são, na verdade, artérias maiores, mais musculosas. Que ficam, né? Bombeando e o sangue fica circulando dentro do corpo desse animal. A respiração desses indivíduos, ela é cutânea, tá? Até agora não apareceu ainda nenhum órgão especializado no processo de respiração. Isso faz com que as minhocas necessitem de um solo úmido. Por isso que você não vê minhoca num solo muito esturricado, muito seco. Porque se ela andar nesse solo, a umidade da pele dela vai ser repassada pro solo. Já que ela precisa se movimentar. Ela, com pele seca, não faz a troca gasosa. Precisa de umidade para que a pressão passada dos gases empurre o oxigênio externo para os vasos sanguíneos que estão perifericamente. Exatamente, agora como eu tenho um vaso sanguíneo, o meu vaso sanguíneo está grudado. Então, qual é a diferença da respiração cutânea dos nemateumintos, dos plateumintos para os anelídeos? Que agora eu tenho vasos sanguíneos grudadinhos naquele local. Já os indivíduos marinhos que vivem na água, como os poliquedas, eles utilizam aqueles paraportes que tanto servem para alimentação, como também para fazerem as trocas gasosas. E aí, na crítica passada sobre o sistema circulatório, nos moluscos já tem o branque, nos moluscos já tem o pulmão foliace. Então, desse ponto de vista, eles são mais evoluídos do que os anelites. Aí nós começamos aquela briga etiológica apomófica. O sistema excretor agora, né? O sistema excretor é muito, muito, muito parecido com o dos moluscos. São metanifrídeos. Eles não se preocupam com a absorção d'água, né? Um polo de entrada vai estar lá no celoma, captando a mata do nitrogenado, e o outro polo de excreta vai estar para fora do corpo, tá? O que é que eles excretam? Amônia associada ao húmus vira aí um fertilizante. Só que entendo, tá? Como eu sou um animal anelar, em cada anel eu vou ter um par de néframus. Então, eu vou ser, literalmente, muito nefrado, né? Cada anelzinho eu tenho um par de néframus ligado ao celoma. Sistema nervoso, tá? Agora eu tenho um sistema nervoso muito parecido com os grupos dos moluscos sem seus cefalopes, né? Eu tenho na cabeça dois glândulos encefálicos ligados a dois cordões nervosos que vão percorrendo todo o ventre do animal. Com que diferença? Nos anelídeos, cada anel tem um par de glândulos encefálicos, tá? Ah, no mousco eu tinha praticamente três ou quatro. Agora eu tenho quantos aqui, eu tenho quantos anéis eu tiver. E aí nós vamos para a reprodução dos anelídeos. Vou pegar as minhocas como exemplo, a tão tradicional exemplo das minhocas, tá? As minhocas são hemafroditas. Hemafroditismo no reino animal inferior significa que eu tanto tenho o sistema feminino como o sistema masculino fabricam esses gametas. E então ela poderia se auto-fecundar, verdade. Só que a auto-fecundação não gera variabilidade genética. Então o que é que as minhocas fazem? Elas se encontram. Então no corpo das minhocas ela vai ter uma área específica chamada clitero, tá? Essa parte aí é a parte feminina, onde ela vai produzir os ovos. E a frente do clitero voltado para a cabeça, ela vai ter o orifício seminal masculino, por aí vai sair o sêmen. Então o que é que eu tenho que alinhar? Eu tenho que alinhar esse orifício masculino com o clitero feminino de outra minhoca. Então o que é que elas fazem? Elas viram a cabeça e fazem esse alinhamento, como você pode ver na figura. Então a minha vesícula seminal libera o sêmen para o clitero, a abertura cliterar desse indivíduo posterior. E a outra minhoca, tá? Ela vai fazer a postura na minha entrada seminal feminina. Então o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Elas trocam o sêmen, tá? Eu dou o sêmen para a outra que ela armazena e a outra minhoca vai dar o sêmen para mim que eu armazeno. Elas se soltam. Aí agora eu gero um casulo à base de muco, a partir do clitero, libero a partir do clitero, tá certo? Os meus óvulos. E faço esse casulo lentamente passar pelo local onde tem um sêmen da outra minhoca. Quando esse casulo passa, eu aperto esse local, libero o sêmen dentro do casulo. Ou seja, vai haver o encontro do espermatozoide da minhoquinha que foi embora com o meu óvulo. Ocorre uma fecundação. Desenvolve-se uma nova minhoquinha naquele casulo que foi enterrado em alguma área úmida por aí. Depois que essa minhoquinha dentro do casulo que serve de alimento também, né? Lembra uma clara de um ovo denso. Ele escapar, ele já está pronto para comer os dentritos aí do meu ambiente. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês. E na próxima aula, iremos falar sobre artrópodes. Obrigado pela atenção e até a próxima.